O Deca é o jogador do último passe, o jogador que cadecia o jogo e é um jogador que faz diferença em qualquer time. Acho que tem muito o que falar das qualidades do Deca, acho que todo mundo já sabe, mas o último passe e a cadeciação do jogo, acho que são um dos fatores da qualidade que mais ajudam o nosso time.